Olá, minhas amoras e meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Então, minha gente, eu fui desafiada pela Edna do canal Vida de uma Vida Simples a responder algumas perguntas. Esses... como é que chama? Ah, esqueci o nome agora. É desafio. Esses desafios são feitos a fim de as pessoas ficarem conhecendo melhor a gente, né? Nos ajudar também, né? Que é bom a gente se conhecer. Aqui na plataforma somos amigos. Os canais são criados para fazer amigos. São verdadeiros cantinhos da amizade. Então, eu respondi aqui. A primeira pergunta que ela fez foi... O primeiro vídeo que eu publiquei no meu cantinho, né? Que se chama Garrafas Decoradas vs. Meio Ambiente. O primeiro vídeo, eu estava sentada no sofá com o macacãozinho de oncinha e falando sobre as garrafas, a reciclagem com garrafas e flores de tecidos. E aí eu explico lá como a gente consegue essas garrafas e os tecidos, né? Que muitas vezes as costureiras jogam fora. Nas minhas mãos elas transformam em arte, são transformadas em arte. Eu estou lendo aqui, eu tenho que abaixar a cabeça porque eu coloquei aqui no... Eu notei aqui no... Na folha de papel eu estou lendo. O segundo, a segunda pergunta que ela fez foi... Qual o meu melhor dia da semana? Eu... O... Não, não é isso que eu... Pior... Não, me embolei toda. Ela me pergunta aqui... Qual o... Pior... Foi o pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida foi quando a minha primeira filha, chamada... Silvia Letícia. Ela faleceu ao terceiro dia de vida. E esse pra mim foi o pior dia da minha vida. Ela nasceu prematura de seis meses e no terceiro dia ela veio a óbito. E eu... Realmente foi um baco muito grande pra mim. Não superei até hoje. Quando eu começo a falar disso eu ainda choro. A terceira pergunta que ela fez foi... Qual o meu melhor dia da semana? O melhor dia da semana é com certeza o domingo. Eu sempre gostei do dia de domingo. Eu trabalhar no serviço pesado eu gosto... Ficava louco pra chegar o domingo pra me descansar. E... Quando eu era criança... Ficava... Era o dia que a gente podia brincar mais. E podia ficar mais tranquilo. A quarta pergunta... Ela pergunta a arte que mais gosto de fazer. A arte que eu mais gosto é... Artesanato com reciclagem. Eu gosto de todos. Eu amo pintar. Apesar que eu tenho muito tempo que eu não pinto. Fazer crochê eu gosto. Eu apreci todas as artes. A quinta pergunta que ela fez foi... Qual o lugar que eu gostaria de estar? Eu gostaria de estar em Vitória agora. Aprendi gostar daquele lugar. A sexta pergunta são... Qual o momento que eu sinto mais feliz? A sexta pergunta. O momento mais feliz é quando... Minha família está toda em casa. Especialmente a minha filha Dominique. Eu me sinto muito feliz quando ela está aqui. É danada pra querer sair. Dormir na casa de colega e tal. E eu não gosto. O que eu não gosto é isso aí. A... Oitava pergunta que ela fez. Se vou ajudar os outros canais quando eu for monetizada. Olha, sim. Vou ajudar outros canais. Mesmo antes de ser monetizada. Ser monetizada. Isso aí não é o problema. De acordo que eu puder. Eu sempre já estou... Ajudando no sentido que eu divulgo. No sentido que eu me proponho a divulgar os outros canais. Eu estou ajudando. Aí eu sempre estou procurando fazer isso. A nona pergunta que ela me fez foi... Qual o modo mais fácil de ser Youtube? Na minha visão assim, né? Qual o modo mais fácil de ser Youtube? O modo mais fácil de ser Youtube é não se apavorar. Não ir pensando em ganhar dinheiro fácil. Porque não tem nada fácil. Tudo é difícil. Então, o modo mais simples de ser Youtube que eu acho é isso aí. Você criou o cantinho, criou o canal. Não vai apavorando, se apavorando. Pensando que vai ficar rico sendo Youtuber. Não é isso aí não. Tem pessoas que desistem nos primeiros passos ali e já estão desistindo. Então é isso. Seja simples. Seja verdadeiro. Seja honesto. E não seja egoísta. Um dos problemas... Um dos... Um dos... Um dos X da questão é esse aí. Não ser egoísta e procurar ajudar os outros. De maneira que puder. Agora a décima. O desafio é meu. Eu lanço o desafio agora aos... Seguinte canais. Para responder as mesmas perguntas. Eu vou desafiar a Cozinha do Amador. Eu desafio a Leone Vasconcelos. Desafio o Júnior Olívio Olívio. Desafio o Desterro Diniz. Eu desafio a Val Chaves. Eu desafio o Roberto Luna. Eu desafio o Lar Doce Lar da April. Eu desafio a Iranete Vaqueira. Eu desafio a Beleza de uma Ilha. De uma Ilha. E eu desafio esses canais agora... A desafiar outros dez canais. Pode mudar as perguntas se quiser. O décimo, que são dez, né? Eu desafiei nove. E no décimo eu desafio esses canais a desafiar outros dez. Fazer as mesmas perguntas. E então, minha gente... Eu queria dizer para vocês que meu olho está meio inchado aqui ainda. Queria dizer para vocês que para a gente adoecer basta a gente estar são. Estou dando um escurinho aqui. Vou ver se eu mudo aqui para dar posição para... O meu rosto ainda está inchado. E olha que eu já melhorei. Para amanhecer anteontem... Vou contar para vocês um resumo aqui. Para amanhecer anteontem... Eu amanheci com o corpo todo coçando, na cama ainda, coçando. E quando eu tirei o cobertor assim que eu olhei, meu braço todo encalombado assim. E meu rosto já... Meu rosto já... Assim, eu sentindo que tinha alguma coisa diferente. Fui no espelho e vi que estava começando a inchar. Passei o dia inteiro, né? Assim, me coçando. Fui na rua, passei na farmácia, comprei um remédio, tomei ele. Chegou em casa... Ainda fiquei resolvendo umas coisas na rua. Cheguei em casa, peguei num sono tão forte que eu acordava só um pouquinho assim. E voltava a dormir. Teve uma hora que eu quase caí da cama. Aí, quando foi de manhã ontem... Falei assim, não. Falei com meu marido. Não me leva, não me consultar. Eu não posso ficar assim, não. Fui no posto médico. Estava fechado ainda. Eu pensando que não estava funcionando. Mas não, não. Porque estava muito cedo. Mas fui para a UPA. Corri para a UPA. Cheguei lá. Tinha só um homem na minha frente. Mas na hora que me atenderam, eu fui até cedo. Deve que alguém saiu, né? Estava vazio na UPA. Eles falando que a UPA está sempre cheia por causa do coronavírus. Mas não era. Não estava, não. Eu imaginei... Eu nem queria ir para a UPA. Tanto que as pessoas ficam fazendo terrorismo. Falando que a UPA está cheia demais e tal coisa, coisa e tal. Nem tanto. Mas o meu rosto ontem, para o amanhecer ontem, estava tão inchado que eu não estava me reconhecendo. Meu marido ficou até com medo. Porque teve um pedreiro aqui na minha rua que morreu com o rosto. Ele inchou todo assim, igual o meu rosto estava. E ele faleceu. Ele tinha muitas complicações. Ele tinha... Diabetes, essas coisas assim. Ele ficou inchado igual eu mesmo. Igual a mim. E ele... Mas ele foi assim, ele... O homem, né? O homem não liga para... Para cuidar da saúde. Ele adoeceu e continuou trabalhando. E ele faleceu. Então foi assim, né gente? Eu fui muito bem atendida lá na UPA. Foi um médico chamado, acho que é o Dr. Alexandre. E... Tomei duas injeções lá e trouxe remédio para tomar em casa. E eu estou... Devagarinho estou melhorando. Graças a Deus. E... Então é esse vídeo aí que eu queria passar para vocês. Eu já estou bem melhor. E... Peça aí quem não foi lá no meu cantinho ainda. Escolha um trabalho meu lá. Curte. Agora é abraço, tá gente? É abraço assim. É abraço completo. Você tem que se inscrever. Acionar o sininho. E assistir um... Assistir pelo menos um trabalhinho meu. Eu estou postando aí. Todos os dias eu posto. Estou postando uns pequenos. Vai naqueles pequenos. Assiste ele até o final. E... E comente. Vou terminando por aqui. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo.